O Vicente veio, acho que planejado por Deus, não por nós. Ele veio num momento em que muitas coisas estavam acontecendo, muitas mudanças. E a gente precisava colocar essa casa como a cara da nossa família. Eu sou suspeita, eu amo a estrela, a Maria ama a lua. É uma coisa que ela repara muito quando a gente sai, é uma coisa que ela sempre mostra pra gente. Olha a lua, olha a lua, olha a lua. Então, eu fiquei encantada com ela. Eu acho que a gente já começa a pensar na nossa rotina, no dia a dia, no quanto a gente vai curtir estar aqui dentro. No quanto a gente vai... a gente sabe o quanto eles vão curtir estar aqui dentro, não só a gente. Eu não tenho nem palavras. Tu tá aqui e de ver muito mais do que eu imaginei, sabe? De ver tudo pronto, tudo à espera do Vicente e com os dois ansiosos pra isso e... Uma nova fase. É, uma nova fase da nossa vida. E eu acho que a palavra que tem, assim, é de gratidão. Eu acho que a gente vai ver muito mais do que eu imaginei. Eu acho que a gente vai ver muito mais do que eu imaginei.